E agora os alunos da escola Teodomiro da Silva Mello saindo aqui acompanhando os guias para conhecer um pouquinho do que é o Termas dos Laranjais e Olímpia, né? Olha aí, bacana, todos os alunos, projeto Educação no Parque, 2023, uma realização da Termas Social com apoio total do Termas dos Laranjais. Um evento muito importante, todos os anos, mais um legado do Sr. Benito Benatti, os alunos por aqui vão conhecer o Termas dos Laranjais e o Regional 24 Horas acompanhando esse momento especial, os alunos todos aqui, alguns conhecem, outros não, todos conhecendo, perguntando sobre o Termas, é um projeto educacional, chama Educação no Parque, projeto que é desenvolvido aí desde 2016, projeto muito importante, né? Que mostra os cuidados com o meio ambiente, a natureza, a importância de cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza para poder ter um clube perfeito, bonito, harmonioso, em harmonia com a natureza, né? Está aqui, ó, Termas dos Laranjais, esse cartão de visitas de Olímpia para o Brasil e o mundo. Os alunos iniciando o passeio aqui agora, neste momento, pela parte de cima aqui do Termas, todos curiosos, querendo saber, querendo conhecer, acompanhados aí dos guias do Termas Laranjais, a moça orientadora, orientadora explicando. Embaixo da piscina de hidroterapia, a gente tinha a piscina semiolímpica, que hoje é a piscina de pedra com hidromassagem. Então foram as três primeiras piscinas do parque, tá? E aí a gente começou a construir a ser mais piscinas no recorrer do pé. Tá bom? Então aqui é onde tudo começa. Alunos de quinto ano da Secretaria Municipal de Saúde e Educação de Olímpia. Seu nome? Lorenzo. Lorenzo, quantos anos? Dez anos. Como que você vê o Termas? O que você acha, a importância do Termas? Eu gosto muito dele. Ele é um parque arquecólico muito bom. Eu tenho várias piscinas legais. Quando eu venho aqui eu me divirto muito. Você acha que é importante proteger o meio ambiente, que é o ideal desse projeto aqui? Sim. Por que você acha? Pra ficar tudo limpo, assim, não ter lixo nas coisas. Bonito, não ter doença, né? Valeu. Valeu, Lorenzo. Um abraço. Valeu, Lorenzo. Conversando com a gente aqui sobre esse momento importante. Os alunos seguindo agora em caminhada pra conhecer outros locais do Parque Aquático Termas Laranjais. Projeto Educação no Parque. Regional 24 horas acompanhando com exclusividade esse momento especial e importante pra educação de Olímpia porque mostra o lado do meio ambiente, né? que é muito importante hoje, não só o lazer, mas cuidar do meio ambiente. Isso é muito importante. Os alunos descendo em fila ali, olha que bacana, que legal. Olha lá que legal. Regional 24 horas acompanhando esse momento especial. Projeto Educação no Parque 2023. Aproximadamente 600 alunos aí da Rede Pública Municipal de Ensino. Alunos de quinta série. Projeto que vai de abril até junho. Começando hoje, dia 17 de abril de 2023. Projeto começando hoje com a Escola Teodomiro da Silva Melo. Alunos da Escola Teodomiro da Silva Melo. Todos participando, acompanhando. E aqui a orientadora, a monitora do Termas contando um pouquinho da história desse espaço aqui. É a que abriu pro turista, não foi? Então, a partir dessa atração que a gente tem a oportunidade de qualquer pessoa vir conhecer o Termas. Então, na nossa frente, a piscina de ondas. Na nossa esquerda, o Parque Aquático Infantil. A nossa direita, a gente tem quatro atrações em uma atração. Então, nós temos o Rio Lento, o Formador de Ondas, a piscina de surf e o escorregador. Então, são quatro atrações numa mesma piscina. Olha aí que legal, orientadora explicando. Isso aqui é um dos cartões de visita do Termas Laranjais e Olímpia, né? Para o Brasil e o mundo. Piscina de ondas lá no fundo, né? E o Termas, plena segunda-feira, já com bastante gente aqui no interior do parque, né?